Sai da frente que o bicho é travo! Primeiramente que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez no canal e como vocês puderam escutar, hoje é dia de F12 TDF, galera! Um verdadeiro monstro! E só de leve, ó, pra vocês entenderem que o Cold Start foi alto, né? Escape com Novatec, roda da vossa em desenho Novatec, que monstro que esse carro tá! Nível máximo! Nível máximo! Bora acelerar tudo, já deixa seu like, deixa seu comentário aqui embaixo que ajuda demais o YouTube a entregar esse vídeo pra uma nova audiência. Eu muito obrigado a todos vocês, o canal tá crescendo, vamos tirar esse monstro 6.3 V12 aspiradão! E aqui estamos, olha a visão, galera! Olha no meu retrovisor, eu vejo lá o Ferrari e o Ford GT. Bentley Continental GT, que esse carro chegou ontem, galera! Ontem que chegou esse carro, então esse carro tá realmente zero ainda, o Júnior não saiu, eu não saí com o carro, então simplesmente maravilhoso! Sai da frente que o bicho é brabo! E aqui estamos, galera! Olha o barulho desse carro! Nem 4 mil giros! F12 TDF, galera! Cara, que monstro, que monstro! 780 cavalos, 6.3 V12, aspirada, gira até 9 mil! Nível máximo! Nível máximo! Basicamente 8 em 900, né? É o que a fábrica divulga, mas olha essa reduzida, galera! Olha isso aqui, olha o que cresce! Olha o que isso cresce! Terceira! Caramba! Que espetacular! Isso daqui é um verdadeiro monstro, mas é bonito demais! Caramba! Simplesmente estúpido de bonito! Fenomenal! Mas muito fenomenal que o barulho desse carro! Eu mal posso esperar, só tô brincando aqui com as marchas, eu mal posso esperar quando realmente formos acelerar, porque segunda marcha, chegou na hora, né? Pé fundo! Olha a reduzida! Galera, coloca sorriso no rosto como nada igual! Que monstro que é! Que monstro que esse carro! Caramba, que barulho intoxicante, sabe? Que... Não foi pé fundo ainda, aliviei bastante, mas olha aqui, a reduzida. Segunda, ó! Galera, que monstro de carro! Que monstro de carro! Olha o que cresce! E o que mais tá me chamando a atenção nesse carro é realmente, ele cresce muito! Ele realmente cresce muito e a potência dele me parece muito lá em cima, sabe? Ele não tá girando, aspirado por um acaso não! Ele gira realmente porque a potência dele tá muito em cima, sabe? Caramba, que verdadeiro monstro! Espetacular! Espetacular! Galera, o pneu tá extremamente frio ainda, sabe? Tá muito frio! Vou ligar aqui o ar-condicionado porque eu tô começando a passar um calor aqui! Porque o carro te deixa realmente feliz demais, galera! Que monstro! Opa! Se tem pontezinha, tem que fazer, né? Vamos lá! Olha isso aqui! Galera! Escape mais absurdo que eu já ouvi! Antes era uma 430 tonelinha do Alex, colecionador de Porsche Agora, sem dúvida, tem nome e sobrenome O carro mais incrível que eu já toquei E o escapamento mais bonito Se chama F12 TDE Justamente procurando o problema Que monstro de carro! Que monstro! E o barulho do carro é incrível que... Cada reduzida, ó! Cada reduzida ele faz um barulho, sabe? É muito intoxicante! Direção da Ferrari Não preciso nem falar, né, galera? Padrão! Nível máximo! Nível máximo! Direção leve Mas extremamente precisa Extremamente rápida, sabe? Suspensão desse carro Tá com coilover O Ferrari já vem, né? Com um coilover ajustável de fábrica Essa daqui tá bem mais baixa Por causa das rodas, né? Aro 4 depois Então vamos lá! Segunda! Pé fundo! Pé fundo! Galera! E o que faz de curva esse carro É absurdo! Absurdo! Mas é muito absurdo! Que surreal! Sabe? Que surreal! Olha a troca de marcha Com isso aqui De dupla embreagem, né? Da Ferrari Maravilhoso! Você sente que ele dá acelerador na reduzida Ele dá acelerador na subida Também Então na subida e na reduzida Ele tá dando Ali na reduzida Um tataco famoso Que coisa maravilhosa! E o mais incrível do carro, né? Ferrari sendo Ferrari Suspensão do carro Não é dura, sabe? Suspensão super tranquila Sabe? Um carro literalmente Um GT A versão semipista da F12, né? Que é um GT Ele continua sendo um GT Mas um monstro, sabe? Um verdadeiro monstro É um carro que assim Sai de traseira como ninguém, galera Traseira dele é extremamente feliz Mas muito previsível Aí esquece que acabou Que é algo que Por exemplo A Porsche Eu sou apaixonado Mas ela não tem uma traseira Previsível Igual esse carro Esse carro Ele vai te avisando tudo Sabe? Ele se comunica muito bem Sabe? De uma forma absurda de boa Coisa que Coisa que particularmente Eu gosto muito Quem tá aqui no canal Sabe que Realmente Esse negócio de sair de traseira É... De barulho É um negócio que Me choca E me choca muito Que maravilha Que escape, galera Que escape Novitec Meus parabéns Ferrari Meus parabéns Porque Que barulho Fenomenal Que carro Fenomenal Sabe? Segunda marcha E bora E o chão E o chão 9 mil giros E o que freia, galera? O que freia? Olha isso aqui Que freia Esse carro é um desrespeito, cara Que carro maravilhoso Que tocada maravilhosa Que escapamento maravilhoso Que sonho de carro Que fenomenal Sai da frente Que o bicho é brabo Que o bicho é brabo Que o bicho é brabo Que o bicho é brabo